Então pessoal, a gente está aqui numa trilha na região aqui do Anza, área bem devastada aqui onde entra fogo todo dia. A gente está com uma equipe aqui bem grande e vários participantes aqui nessa região. Só para vocês terem uma ideia, esse aí é o povo aí. Eu imagino que tem umas 200 pessoas por aí. Eu imagino que tem umas 200 pessoas por aí.